Nestas imagens encaminhadas à nossa equipe, é possível ver que uma pequena vala se tornou um verdadeiro criadouro de larvas do mosquito transmissor da dengue. O proprietário recebeu a orientação da vigilância sanitária e, com produtos químicos, as larvas foram eliminadas. O trabalho dos agentes de endemias em Pato Branco continua. As equipes visitam condomínios, residências, estabelecimentos comerciais à procura de possíveis criadouros do mosquito, locais com água parada que precisam ser eliminados. Onde acumulam água são calhas, ocos de árvores, ralos internos, tanto como lugares externos também. Nós temos os pontos estratégicos de Pato Branco, que são vários, e a gente continua dando atenção, mas é a população mesmo que tem que fazer sua parte. Se encontrar onde tem acumulando água, tenta furar, ou tenta recolher o lixo, recolher o entulho, ou fazer com que essa água não fique parada. No estado, a situação já começa a preocupar. De acordo com a Secretaria de Saúde do Paraná, já são 2.270 casos confirmados. Em Pato Branco, o levantamento de índice será realizado na semana que vem. A gente tem tido muitas reclamações agora, a partir do mês, com as chuvas que vêm ocorrendo. A gente tem visto que aumentou, sim, a população do vetor. Está programado, nós fizemos um levantamento de índice no mês de dezembro, estava relativamente tranquilo. Já no mês de janeiro, a gente sabe que está tendo aumento pelas coletas de larvas que a gente está vendo e a positivação dessas larvas. Então, é pertinente a população se alertar também, porque às vezes pensa-se somente no Covid e nós estamos com uma circulação de vírus ainda não totalmente definida, uma circulação viral de dengue, que também pode causar até uma dúbia, ou gerar dúvidas, que às vezes as pessoas podem imaginar que estejam com Covid e possa ser dengue. Então, vamos lá.